A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Queima, mas é bom. Pelo menos isso era o que o Miri dizia, né? Sabe mais o que ele dizia, Zé Linha? Que a vida é perigosa, mas que a arrepia é de gostosa. Me diz uma coisa, Diva. Se as coisas tivessem dado certo, será que você tinha casado com o Miro? Não, acho que não. Ele não era feito do barro que Deus fez pra fazer os maridos. O Miro era uma coisa assim, um riso, uma liberdade. É, mas ele era muito mentiroso também. Isso é verdade. Até que era bem engraçado essa mentira dele, né? Acho que ele não fazia por mal. Ele não tinha essa coisa de bem e de mal. Ele tinha... era a vida. Você viu que estranho lá na estrada? O que? O caminhão que atropelou ele. Tava escrito no para-choque assim, quem afia a faca sabe pra que serve o fio. Vai ser difícil a vida sem ele. Como é que é, Ana? É, exatamente como a gente combinou. Amanhã a gente aparece lá em duas barras, levando uns papéis pra ele assinar. E aí você vai logo reclamar com o delegado, que é um aborrecimento, que é um grande desprazer ter que ver o Cristiano, mas que não tem outro jeito. Ana, como é que você bolou essa farsa, hein? O que você queria que eu fizesse? Então a senhora quer ver o seu ex-marido? Não, o senhor não entendeu. Eu não quero ver o meu ex-marido. Eu só estou aqui porque eu preciso de umas assinaturas e trouxe a doutora Ana pra que eu não fosse obrigada a entrar na cela. É, eu mesma vou, doutora Orestes. Eu acho que quanto mais Simone for poupada é melhor. Eu só vim até aqui porque eu quero ver se eu consigo essas assinaturas o mais rápido possível. Não vejo por que não. A senhora pode entrar. Carlos, por favor, leve a doutora Ana até a cela do Cristiano de Leandro. Ah, obrigada. Me permite? Muito obrigada. A senhora tem certeza que não quer ver mesmo o seu ex-marido? É claro que eu tenho. Eu não estou aqui porque eu quero. Eu vim porque eu precisava da assinatura dele pra fechar uns negócios e eu preciso vender um apartamento. E o senhor sabe, né, enquanto o nosso divórcio não sair eu preciso da assinatura dele pra praticamente tudo. Não quero saber não. Não vou assinar coisa nenhuma. Mas que teimosia, Cristiano. A dona Simone precisa da sua assinatura. Ela que venha falar comigo então. Mas ela não quer ver você. Ver se entende. Não entendo nada. O assunto está encerrado, Ana. É assim ou não, pai? Mas você quer prejudicar a dona Simone? Ela já me prejudicou tanto. E daí? Olha, eu não posso ficar aqui o dia inteiro nesse vai, não vai. O que é que você decide? Que ela venha falar comigo, não é isso? Bom, tá bem. Eu vou tentar, não é? O senhor quer fazer o papo de abrir? Pois não. Mas o que essa mulher quer afinal, hein? Isso é paciência. Mulher fuga, hein, velho?